Ponto de partida de sexta-feira no ar, ou seja, não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, são vocês, são as perguntas, as provocações, as queixas, as críticas, as ofensas e até de vez em quando os elogios. Por que de vez em quando tem um elogio ou outro que vocês fazem aos pontos de partida da segunda, da quarta-feira? E eu queria começar com uma das polêmicas do finalzinho dessa semana, na eleição que evidentemente está se tornando a eleição mais crítica para o futuro do Brasil, que é a eleição municipal de São Paulo. E eu vou puxar esse comentário aqui da Gabi Sauer. Desespero do Bolsonaro? Nosso desespero, né? Já pensou mais insano que o Bolsonaro? Credo. Eu gostei do credo no final. Gabi, vamos lá. A questão aqui é que, num determinado momento do ponto de vista de quarta-feira, eu falei que o Bolsonaro estava começando a ficar desesperado com o crescimento do Pablo Marçal. Porque, olha, o Pablo Marçal pode levar ao movimento dele. Se Pablo Marçal se elege prefeito de São Paulo, e isso não é um cenário impossível de acontecer, a coisa pode implodir, tem muita coisa ainda por acontecer. A gente tem que esperar. Mas se Pablo Marçal se elege prefeito de São Paulo, gente, ele é um candidato forte à presidência da república em 2026. Um candidato bastante forte. E ele leva esse movimento. Aí tem que ter uma coisa que eu acho que eu explorei talvez pouco no ponto de partida de quarta-feira, mas é uma coisa que a gente tem que explorar e compreender aqui. Gente, esse movimento do Bolsonaro, ele não pertence ao Bolsonaro. Eu acho que tem algumas confusões que estão sendo feitas e que é importante a gente compreender. Uma das explicações que estão sendo dadas em algumas matérias jornalísticas, em vários perfis na internet, é uma coisa assim. O Pablo Marçal sabe falar pelas redes sociais e ele sabe mesmo. E isso conta, isso é relevante. O Pablo Marçal tem uma máquina de cortes de vídeos curtos extremamente eficaz. Ele estimula garotada, adolescentes, jovens, adultos que ficam ali num grupo de discórdia, que é uma das redes que tem na internet mais jovens. E fica lá, os cortes com mais viralização e tudo mais, eu pago uma grana. Essa máquina existe, ele não é o único que faz esse tipo de coisa e funciona. E gera viralização. Não é muito difícil daquilo que o Carlos Bolsonaro fazia para o pai lá atrás em 2018, entendeu? Não é muito diferente do que a máquina do Trump faz. E tem uma produção grande desse tipo de material que nem é paga, é voluntária. Porque as pessoas vêm e querem mandar aquilo. E tem as premiações das redes, né? Você ganha like, você ganha retweet ou compartilhamento, você ganha comentário e tal. Quer dizer, tem umas moedas sociais que você ganha aí na sua vida de redes. E isso é um bicho importante. Agora, não é todo mundo que é envolvido nessa teia, tá certo? É bom para distribuir o nome, mas não quer dizer que o nome vai pegar. Não quer dizer que as pessoas vão ser expostas àquilo e vão achar que é bom. Existe um outro fenômeno, que é um fenômeno paralelo, que é o seguinte. O que faz uma quantidade crescente de pessoas achar que um candidato superagressivo, superviolento, que não disfarça a sua agressividade, que não disfarça a sua violência, é exatamente o tipo de coisa que um país como o Brasil precisa, que uma cidade como São Paulo precisa. Porque não é, né? Eu não sei o quanto que as pessoas têm de memória do Enéas Carneiro. O Enéas Carneiro era um cara bastante caricato, muito magro, com uma barba imensa. E ele era extremamente agressivo. Ele gritava na televisão, naquela coisa, naquele bordão Meu Nome é Enéas. Ele gritava, ele xingava todo mundo. E ele tinha essas ideias mirabolantes como o Pablo tem, entendeu? O negócio de aerotrem, é uma certa obsessão com o nióbio do Brasil, que temos que preservar o nióbio do Brasil e tudo mais. Os integralistas, que são os fascistas brasileiros, adoravam o Enéas. Ele sempre foi o candidato da extrema direita. E, no entanto, era aquela coisa caricatural. Naquele mundo dos anos 1990, dos inícios dos anos 2000, um candidato assim não colava. O que que passou a acontecer que um candidato como ele começou a colar? Entendeu? Porque o Bolsonaro é isso. Porque o Paulo Marçal é isso. Porque Donald Trump é isso. Entendeu? Existe uma política, que é uma política da exploração do ressentimento. Que é, a gente precisa conseguir compreender que houve uma transformação imensa do mundo em muitos sentidos. Um dos sentidos, um dos principais sentidos é... Eu venho falando isso com muita frequência há muito tempo. É uma transformação econômica. Que é uma transformação com a qual a esquerda tem profundas dificuldades de lidar. Muito dessa ideia de defender CLT, de defender... Essa coisa de... Não, vamos fazer obra e a gente contrata as empreiteiras e aquilo gera um crescimento e tal. A ideia de você faz um curso no Senai ou no Senac, aí você tem um emprego pra vida numa fábrica, né? Esse tipo de... Esse tipo de mundo econômico não existe mais. As pessoas querem mais autonomia. As pessoas querem um pouco mais de controle sobre sua vida. Quanto mais você se aproxima da classe média, mais controle sobre o seu tempo você quer. O próprio momento pós-pandemia mudou a natureza do trabalho, principalmente do trabalho que é feito intelectualmente, não com braço, né? Que exige uma exigência cada vez maior... Existe, perdão. Uma exigência cada vez maior de as pessoas poderem trabalhar remotamente. Remotamente, de casa e tal. Mas ao mesmo tempo você tem um processo de precarização do trabalho porque o trabalho fica mais autônomo. Cada vez mais pessoas trabalham por job, né? Não é só eletricista, bombeiro hidráulico e tudo mais, não. Profissões bem pagas. Designer. Programador, desenvolvedor. Cada vez mais as pessoas trabalham não numa empresa, mas por um trabalho. E trabalham para cá, e trabalham para o exterior e tal. E muito da remuneração do trabalho está indo cada vez mais para esses trabalhos que exigem uma certa sofisticação de aprendizado. E aqueles trabalhos mais manuais estão cada vez sendo menos pagos, mais mal pagos. E ficam mais escassos e são mais inseguros. Você tem cada vez menos o trabalho de fábrica e tudo mais. Você gera, de certa forma, para todo mundo um certo ambiente de insegurança, essa transformação. E quando você começa a juntar isso com as brigas por direitos, que são absolutamente legítimas, e você vê, isso não é o caso do Brasil, mas você vê o processo de imigração que é cada vez maior, as fronteiras ficaram mais permeáveis. Entende? Viajar ficou mais fácil pelo mundo. Isso quer dizer que as pessoas migram com mais facilidade. E você tem guerras, você tem crises econômicas, o caso da Venezuela, guerras é o caso da Síria, grandes crises como o caso de muitos países da África e tal. Então você tem essas grandes correntes de imigração e as pessoas saindo de lugares que são mais pobres e indo para lugares que são mais ricos, mais seguros. E nesse mundo que está se transformando de muitas formas diferentes, você ainda soma aumento de acesso ao mercado de trabalho para mulheres, reconhecimento de direitos para inúmeras comunidades. Mulheres, negros, LGBTQIA+, é um mundo que vai ficando muito diferente do que ele é. Então as pessoas estão tentando se adaptar nesse mundo e estão achando que a vida delas está mais difícil. O discurso agressivo de a culpa dos imigrantes, a culpa dos gays, a culpa das mulheres é um dos discursos possíveis e fáceis de fazer colar. E se você não consegue construir um discurso que seja fácil de contar, fácil de explicar, do outro lado, você vai picando nessa situação de tensão. Para homens em particular, para homens de classe média baixa e homens de classe média que estão inseguros no seu trabalho, a situação é muito crítica. E candidatos como Bolsonaro, como Donald Trump, como Pablo Marçal, falam com esse tipo de eleitor. É um eleitor que, na verdade, está numa situação de uma profunda insegurança, de uma profunda fragilidade. E isso atinge a ele de uma forma que é... ele perde a raiz da natureza dele, sabe? atinge o centro de gravidade onde toda a autoestima dele está, entendeu? Que é ser o homem forte e provedor. No momento que ele não consegue fazer isso, ou que ele sente medo de parar de conseguir fazer isso, ele se sente profundamente ameaçado. O discurso desses candidatos ultra-agressivos é muito tentador para esse cara. Porque esse cara está dizendo que você vai ter oportunidade, porque esse cara está dizendo que você é forte, tiraram de você isso que você tem. Mas eu vou devolver, porque você é capaz. É só você trabalhar um pouco mais, é só você... Ninguém está acenando com uma outra explicação. Ninguém está acenando para... Ninguém fala com esse público. Todo mundo dá de barato que esse público está perdido. E quando você dá de barato que esse público está perdido, você não oferece uma política pública para essa pessoa, você não oferece uma explicação para o que essa pessoa está vivendo. Você meio que entrega essa pessoa, você abandona essa pessoa para a extrema-direita, porque só a extrema-direita está tentando falar com ele. Agora, no fim das contas, esse é um eleitor que você ganha no grito. O Bolsonaro, pela sua agressividade, é um cara que conseguiu mobilizar e uma quantidade suficiente desses eleitores. Olha para o Bolsonaro e fala... Pô, esse cara é o cara que está falando a verdade. Esse cara é o cara que está fugindo do politicamente correto e dizendo as coisas como são. Vocês já ouviram esse discurso? O Pablo Massal está vindo e está trocando, né? Está gritando mais alto. E está falando... Não, não rejeita o Bolsonaro, acho até o Bolsonaro muito bacana e tal, mas... Mas eu tenho uma coisa aqui para vocês que é... Eu acredito nas mesmas coisas e vou fazer as mesmas coisas para São Paulo. Eu, se fosse paulistano, estaria profundamente preocupado, mas eu estou preocupado também como brasileiro, porque enquanto que a esquerda está ali, todo mundo, o Tarcísio é fascista, isso e aquilo... O Tarcísio perde o Pablo Massal é um cara bastante moderado, tá? E periga o candidato da direita, entendeu? Esse camarada Pablo Massal levar essa bandeira do bolsonarismo. E aí o Bolsonaro, achando que vai controlar a sucessão, ele não pode ser candidato, então ele vai decidir se é o Tarcísio, se é o Zema, se é o Caiado. Se o Bolsonaro perde esse trono, vai para um cara com muito mais energia, com muito mais jovem, com muito menos pudor e com ainda mais facilidade que o bolsonarismo tem de operar no ambiente digital. O pessoal fica ali, não, nessa briga de Bolsonaro por Pablo Massal, ou eu fico do lado da briga. Perigoso esse cenário, sabe? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, eu e a Flávia Tavares estamos escrevendo a capa do Meio de sábado. E tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. É muito interessante o que aconteceu na convenção do Partido Democrata essa semana. Eles, obviamente, têm uma estratégia nova para enfrentar Donald Trump. E a gente tem que prestar atenção nessa estratégia. O objetivo da edição de sábado é explicar essa estratégia. Os democratas estão fazendo duas coisas ousadas. Uma é tratar como menor, como uma gente esquisita. Eu falei sobre isso no ponto de partida de quarta. Não uma gente perigosa, mas uma gente esquisita, o trumpismo. É diminuir o trumpismo, tirar a potência do trumpismo. Agora, outra coisa é, eles estão falando muito de liberdade. Liberdade é uma palavra que quem usava muito era o Partido Republicano. Só que mudou. Os democratas querem redefinir liberdade. Eles querem resgatar a palavra liberdade tomada pela extrema-direita. E redefinir a partir daí o que uma democracia é. Eles estão... Enfim, está cedo para a gente saber se vai dar certo. Mas seja o que for, a gente precisa entender o que o Partido Democrata está fazendo nos Estados Unidos para esse jogo que está acontecendo aqui no Brasil politicamente. Em 2026 a gente vai ter uma eleição complicada. Se tem uma arma, uma estratégia nova para enfrentar a extrema-direita, é bom compreender essa estratégia na edição de sábado. Eu e a Flávia explicamos. E esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Ângelo Lago Discordo demais. Do jeito que está, tem que fechar o Twitter. Se a direita não gostar, eleja um presidente que dure no poder o tempo necessário para trocar os ministros do STF. No grito, não vão ganhar. Tá bom. Ângelo, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Por através de alguns subterfúgios, o Senado bloqueou num determinado momento a possibilidade, se recusou a avaliar um candidato a ministro do Supremo que o presidente Barack Obama tinha recomendado. E nessa, não foi aprovado, bloqueou a possibilidade. Quando chegou o Trump, eles não sabiam, os senadores, se o presidente seguinte seria republicano ou democrata, o Trump botou uma pessoa lá. Aí o Trump botou outra pessoa lá, porque seria dele mesmo. E aí, no momento ali de fechar o tampo, o Trump botou mais uma pessoa. E botou super às pressas, assim, tipo, normalmente seria um cargo para ser preenchido pelo Biden, o Trump botou. Aborto era legalizado em todo o território americano, ou seja, proibir o aborto era inconstitucional em todo o território americano fazia 50 anos. Em um mandato, a coisa toda virou. Se no próximo mandato, se nenhum ministro do Supremo morrer, ninguém quer isso, evidentemente. No próximo mandato, vier um candidato de direita bem conservador, já são quatro. Morre um, fechou. Em um mandato, bota-se ministros de direita, e se puser ministro jovem, o Congresso já é bem conservador mesmo, continuará sendo, se puser ministro jovem, pare. Acabou. Durante 15 anos o Supremo vai estar em essência trabalhando para que ideias de direita predominem na legislação brasileira. Se quiser, inclusive, ser mais agressivo, vai ali tornar inconstitucionais várias leis. Estou falando aqui absolutamente de forma hipotética, tá? Vai tornar inconstitucionais leis progressistas que vão sendo aprovadas, e aí não tem o que fazer. E mais? Pode começar a achar que existe abuso da parte de algumas vozes progressistas. Imagina se algumas contas de jornalistas de esquerda começam a ser cortadas pela internet. Veja, o ponto que eu estou fazendo aqui é só o seguinte, eu não estou entrando no mérito se as contas deviam ou não ser cortadas. Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter. Eu acho que contas foram cortadas com alguma facilidade demais. Eu acho que é normal que pessoas falem coisas que são desagradáveis, coisas que são absurdas. Eu acho que faz parte do jogo. Você só devia censurar, de fato, impedir que alguém tenha acesso à voz se essa pessoa estiver diretamente causando dano. Por exemplo, atiçando concretamente um golpe de estado. O Paulo Figueiredo, por exemplo, é uma figura que estava concretamente atiçando um golpe de estado. O monarca é só um imbecil. Entendeu? Fala coisas absurdas. Fala. Não tem noção do que está falando? Não tem nenhuma noção. O cara é muito ignorante. Entendeu? Mas é só um bobo. Se a gente começa a achar normal que as ideias absurdas do outro lado sejam censuradas, a gente vai ter que lidar com o fato de que se a maioria do Supremo for conservadora, esse novo Supremo passa a ter o direito de censurar ideias absurdas da esquerda ou ideias que eles acham absurdas da esquerda. E isso não é uma coisa que está tão distante assim de acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer antes de 2030, dependendo de como foi a eleição de 2026. Então, cuidado com o que você está desejando e para para pensar que os critérios deveriam ser critérios que valham para todo mundo. Então, se o que o Alexandre está fazendo, se tudo aquilo pode, se um juiz pode, se o Supremo pode abrir um inquérito de ofício e começar a tomar um bando de decisão em segredo, sem explicar para ninguém, e essas decisões incluem o impedir de pessoas manifestarem opiniões nas redes sociais, daqui a quatro anos a mesma coisa pode estar acontecendo, só que com outro alvo, com o alvo da esquerda. E aí? Como é que você vai usar os argumentos que estão sendo usados agora para jogar do outro lado? Entendeu? A gente tem que parar e pensar como o Supremo está usando o seu poder. E a única coisa que eu estou falando, essencialmente, é o seguinte. Tem que envolver o Ministério Público, tem que envolver o Procurador-Geral da República e essas decisões têm que ser tomadas abertamente para a sociedade. Entendeu? Se por acaso está se decidindo prender alguém, está se decidindo tirar a voz de alguém, o Supremo tem esse poder. O Supremo pode fazer isso legalmente. Mas explica. Explica por que as decisões estão sendo tomadas. Faz isso de forma transparente. É assim que se faz em uma democracia. E eu aposto que para muitos desses casos tem explicação. Então explica. Mas não faz esse segredo. Não cala. Não alimenta o discurso da direita. A gente não saiu da zona de risco. Mas é fundamental que, para combater golpistas, para combater antidemocratas, a gente precisa fazer isso dentro dos instrumentos da democracia. E uma das coisas que a democracia exige é clareza. Entendeu? É o divido processo de legal. Aliás, na semana passada eu corrigi uma pessoa incorretamente. Porque ela usou justamente essa expressão que é uma expressão correta. É bobagem minha. Erro meu. Sério. Eu ainda fiz isso de uma forma meio pedante e tal. Eu peço super desculpas aqui porque, enfim, eu estava bem errado. Mas até para a gente defender de um arbítrio contra progressistas, é preciso que você haja de vida a transparência. Entendeu? Eu não estou dizendo que o Alexandre não tem o poder para fazer. O poder legal para fazer o que ele faz. Ele tem. Tem que fazer as claras. Isso é importante. Ramon Santos. Então a gente entrega as chaves do país para o Musk e ficamos calados? Novamente me sinto no final do Exterminador do Futuro, em que a defesa civil de Montana fica perguntando o que a gente faz, qual o próximo passo? Se a gente como país se move e a gente perde, se fica parado e a gente se rende? Sério, está ficando cada vez mais difícil. Ramon, não. Bom, eu acho que se, por acaso, o Musk decidir parar de obedecer decisão judicial, o Supremo provavelmente não vai ter escolha. A escolha do Supremo estava no passado. A escolha estava em agir com mais transparência. A escolha estava em explicar para a sociedade desde o início por que estava tomando determinadas decisões. Quando o Supremo tomou a decisão de, principalmente através da figura do ministro Alexandre de Moraes, de não prestar contas à sociedade das decisões que estava tomando, ele abriu um espaço que é um espaço de risco, que é o de cortar uma rede social inteira. E aí vai ter que explicar para o país por que cortou uma rede social inteira. Entende? É uma decisão de força, entendeu? É uma decisão muito grave. E o Musk está pagando para ver. Então, eu acho que a gente está numa zona de risco. Agora, eu não estou te sugerindo de forma alguma que não tenha de fazer o que tem de ser feito. Entende? Não pode uma empresa não obedecer decisões judiciais. Seria bom para o Brasil, realmente, se a gente pudesse conversar abertamente na corte com clareza sobre os graves atentados à democracia que ocorreram nos últimos anos. Porque esses atentados aconteceram. A gente precisa conversar sobre isso. É realmente hora de a corte começar a agir com transparência a respeito de como está julgando, por que está julgando e como está decidindo. Felipe Escarcela Pedro, assisto tudo do meio. Muito obrigado. Se olhar misturando incredulidade e angústia por São Paulo estar tão perto de um erro tão grande de consequências catastróficas para o país, encontraram eco profundo em mim. Sou cearense de Fortaleza, mas moro em São Paulo e me sinto em casa nessa cidade como em nenhum outro lugar. Se não fosse pastor evangélico e convicções de fé tão profundas, diria que em vidas passadas eu nasci e vivi por aqui. Sim, sou pastor evangélico, batista e teólogo há quase 19 anos. Lidero uma comunidade de fé linda e acolhedora e também sou, assumidamente, um homem LGBT. Vejo o marçal como uma espécie perfeito de tudo o que é anticristo, tão detestável e bizarro quanto é perigoso e dissimulado. Espero que São Paulo encontre o caminho do meio, da mesa, da serenidade. Sigo acompanhando tudo o que produzem. Obrigado pelo bom jornalismo. E antes que me esqueça, seu ateísmo sincero faz você dizer coisas que parecem mais com o meu Cristo do que a maior parte daquilo que sai dos púlpitos desse país. Por mais ateus assim, menos cristãos como eles, em nome de Jesus. Pastor Felipe, que gentil seu comentário. Eu tenho um livrinho de cartas trocadas pelo Humberto Eco, o grande intelectual americano, com o cardeal de Milão, que era o cardeal Martini. E eles eram muito amigos, os dois intelectuais densos, e fazem uma conversa através dessas cartas que é estupenda. Eu acho que vale muito ler. Em um determinado momento o Martini pergunta, foi inclusive Papabili e um dos candidatos quando o Hatzinger foi eleito. O Martini pergunta para o Eco, eu não entendo de onde vem a sua orientação ética, a sua orientação moral, se você não acredita em Deus. E o Eco responde para ele com uma resposta que eu acho que eu adotei para mim mesmo. Quando eu tenho fome, eu sinto a fome, eu sinto a dor. Quando eu quero ir para um lugar e não posso, eu sinto a limitação do meu ir e vir. Quando alguém bate em mim, eu sinto dor. Quando alguém muito forte parte para cima de mim, eu sinto medo. O ponto desse argumento é, na nossa humanidade, nós todos conhecemos essas sensações todas. A gente conhece a sensação do amor, a gente conhece a sensação do medo, a gente conhece a sensação da fome, a gente conhece a sensação da dor. A gente quer amor, a gente quer comida, a gente quer aquilo que nos alegra. A gente sabe que a tristeza faz parte da vida e, às vezes, a gente fica profundamente triste. Mas, de certa forma, nesse viver da tristeza, a gente acaba valorizando muito mais os momentos de alegria. Então, e essa é a conclusão do Eco, e me parece natural. A gente é, por natureza social, como bicho, como espécie. E a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de outras pessoas em volta. Então, eu acho que é um impulso natural humano a gente não querer que as outras pessoas sintam fome, não querer que as outras pessoas sintam dor, desejar para as outras pessoas amor, desejar para as outras pessoas alegria. Sentir quando alguém está muito triste e ficar ali, tipo, será que eu consigo fazer alguma coisa e tal. O ponto que eu estou fazendo é eu acho que a crença em Deus não é necessária para a gente ter esse drive ético porque nós somos humanos e somos perfeitamente capazes de reconhecer a humanidade no outro. E, a partir daí, seguir a regra de ouro do Rileu, o que é do Rabino Rileu, que é não desejar para o outro o que você não deseja para si mesmo. Me parece que é o grande drive ético da humanidade. Mas, independentemente disso, eu estou no meu terceiro casamento. E a Lia, minha mulher, ela é uma pessoa que acredita em Deus. Ela é espírita hoje, mas já foi hinduísta. Eu comento com ela que eu acho que ela essencialmente segue a mesma religião, que é uma religião muito própria dela, na qual existe a presença de um Deus. E na qual essa presença das pessoas nas suas vidas passadas, nas suas vidas futuras, essas entidades que são os espíritos e tal, essa presença está sempre ali. Ela interpretava aquilo através do hinduísmo, ela é professora de yoga, né? Ela interpretava aquilo através do hinduísmo e, ao longo da vida, foi para o espiritismo, mas, essencialmente, ela ainda tem a mesma percepção de como que o mundo funciona, como que as forças do mundo funcionam. e tudo isso está ancorado pela presença dessa figura que é Deus. Eu não sinto isso. Mas eu sinto nitidamente o quanto que a vida dela é rica por causa disso. Eu sinto que, obviamente, tem uma dimensão da existência que eu não sou capaz de tocar por não ser um homem de fé. E eu lamento isso. Porque um dos baratos da vida é você viver ela de forma plena, né? perceber e sentir todas as dimensões que a vida pode proporcionar. E tem alguns talentos que eu não tenho. Eu sou particularmente incapaz para a música. E é uma pena, porque eu gosto de música. Eu intuo que aquilo é bacana. Mas eu sou muito desafinado. Eu não tenho ouvido para distinguir uma nota da outra. Nem um tambor eu consigo manter o ritmo batendo. Eu brinco com o pessoal que eu perco o ritmo das palmas no parabéns para você e das palmas no estádio do Maracanã quando a gente está celebrando o Flamengo. E eu não tenho esse outro talento que é o dom da fé. Eu não acho que eu vá chegar lá. Mas, obviamente, a vida de quem tem fé é em vários aspectos mais rica que a minha. E eu tenho plena consciência disso. eu tenho imenso respeito por pessoas que são religiosas. Eu não sou um ateu militante do tipo da turma que acha que o ateísmo é uma posição de alguma forma superior porque essas pessoas... Eu não sou capaz de dar uma resposta para a pergunta se Deus existe ou não. Mas isso não faz de mim um agnóstico. Um agnóstico é alguém que tem sincera dúvida e eu... A dúvida não me ocorre. A questão... A questão da existência de Deus não é uma questão que sequer apareça para mim. E... Mas é algo em detrimento de mim. porque... Porque é isso. Porque a via da Lia tem uma dimensão que a minha não tem. É... E que é, de certa forma, inalcançável para mim. Mas eu fiquei muito comovido pela sua mensagem e... E agradeço ela profundamente. E suposto, gente, é hora, né? Vamos cestar? Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio. Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa, se informar melhor. Acesse o nosso site. E aí E aí E aí